Arraial do Cabo é um destino sensacional e lá no nosso Instagram a gente sempre está tirando dúvidas de vocês sobre como faz e quanto custa para fazer um bate-volta saindo lá do Rio de Janeiro e vindo aqui para esse paraíso. Nesse vídeo eu vou falar tudo o que você precisa saber. Meu nome é João Vitor e esse é o Tesouro do Brasil. Bom dia, galera. São 6h10 da manhã e ainda estou com a voz meio assim de quem acabou de acordar. Eu estou aqui em Copacabana. É um dia lindo porque esse passeio de bate-volta para Arraial do Cabo com a C2 Rio eles te buscam em hotéis aqui da Zona Sul. Eu moro aqui em Copacabana, mas vim caminhando dois quarteirões. Estou aqui na frente do Rio Otom aguardando eles chegarem para me levar lá para o nosso passeio. Estou animado! Foram super pontuais e agora a gente está rodando outros hotéis buscando outros passageiros. E depois de aproximadamente uma hora e meia de viagem, então teoricamente metade do caminho, uma paradinha aqui no posto de 30 minutinhos para a gente fazer um lanche e ir ao banheiro. E primeiras impressões, achei a van bem confortável, banco inclina, tem braço. Deu para dar uma cochilada. Vou comer alguma coisinha aqui nesse posto e voltar para a estrada. Eu nunca tinha visto isso, além de todas aquelas comidas bem típicas de posto, eles também tem um café da manhã, uma mesona que parece de hotel. Legal isso! Para mim, pão de queijo é o lanche de lei de qualquer parada em posto de gasolina. Mas isso daqui nem parece posto de gasolina. Parece um shopping, aquele grau, sabe? Pão de queijo bem queijudo. Acabamos de cruzar Cabo Frio. Estamos indo agora rumo ao Arraial do Cabo. E se você quer conhecer Cabo Frio, já tem um vídeo aqui no canal. É só você clicar aqui. E depois de três horinhas chegamos em Arraial do Cabo. Nossa van já deixou a gente aqui num ponto e a gente vai dar uma caminhada até a agência do nosso barco. Eles vão colocar nossas pulseirinhas, dar umas informações e está programado para a gente sair às 11 horas. Então daqui a mais ou menos uma hora estaremos embarcando. Agora uma informaçãozinha de bastidores. Eu estava muito nervoso porque a previsão do tempo era de chuva e realmente choveu. A cidade está toda molhada, mas aparentemente a chuva passou, o céu está abrindo e teremos um dia lindo de passeio aqui em Arraial. Yes! Eu! Tudo bem? Alguém conhece o Tesouro do Brasil ali? Entrando agora na Marina dos Pescadores, que é de onde partem os passeios e se você esquecer alguma coisa, protossolar, canga, biquíni, chapéu, aqui tem um corredor cheio de lojinhas, então não se desespere, é só você escolher algum lugar e fazer suas comprinhas. Além do preço do passeio que você tem que pagar para a C2 Rio, que agora a gente está em maio de 2023, está custando R$270 esse mate e volta com o almoço, já já vou detalhar mais o passeio. Chegando aqui na Marina você tem que pagar R$10, é uma taxa que tem que ser paga em dinheiro para pagar por fora, então a gente está aqui na filinha esperando. E aí depois de pagar a taxa, pegar a pulseirinha, a gente fica esperando aqui nessa área que é coberta, um aviso sonoro, a galera falando aqui na caixa de som, quando é para a gente embarcar no nosso barco. No meu caso, o nome da embarcação é Tortuga, aí é só ficar esperando na hora que ele falar Tortuga, embarcaremos. Já estou embarcado agora no Tortuga e deixa eu apresentar um pouco para vocês a Real do Car, para quem não conhece. A gente está aqui mais ou menos 170 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, de carro você consegue fazer duas horas e pouquinho, e de van três horas, porque a gente dá aquela parada no posto e tudo mais, é um ritmo um pouco mais lento. A Real do Cabo é uma cidade, é um município super jovem, na verdade ele foi emancipado de Cabo Frio, que é o município aqui de lado, só em 1985, então basicamente nós temos praticamente a mesma idade. A Real do Cabo Frio. Legenda Adriana Zanotto A cor desse mar é um absurdo! E aí quando você chega nas áreas que são mais rasas, a gente está passando agora por cima de um banco de areia. Aí que você tem noção, realmente, como ela tem esse tom azulado, desverdeado maravilhoso. Você só encontra o Miquem Rael do Cabo. Chegamos agora na nossa primeira parada, que vai ser a praia da Ilha do Farol. Que é uma praia que é guardada, fica dentro de uma área da marinha. E aí você tem... é cheio de regras pra você chegar lá. Tem quantidade máxima de pessoas, tem a permanência máxima. Também não pode levar comida, esse tipo de coisa. Ela está dando todas as instruções aqui. O nosso tour vem, tipo, tudo em português e depois ela fala em espanhol. Mas aí ela está dando as regras agora. Deixa eu prestar atenção. E uma curiosidade, essa é a minha terceira vez aqui em Rael do Cabo. Só que é a primeira vez que eu finalmente vou desembarcar nessa praia. As duas últimas vezes eu estava com muito vento. Outra vez foi mais ou menos no meio da pandemia, também não estava autorizado. Então finalmente eu vou ter umas imagens lá da areia. Que lugar maravilhoso! Sério, a areia é muito fininha. E esse é um dos motivos que a água aqui de Rael do Cabo fica com essa coloração. A areia é bem clarinha. Caraca, que lindo! Finalmente, eu desembarquei nessa praia. Que delícia! Eu nunca tinha vindo aqui com água tão quentinha. Se possível, evite vir para Rael do Cabo durante as férias escolares, fim de semana, feriados, porque você vai ficar muito lotado. Hoje é uma segunda-feira, está movimentado, mas não está lotado. Então está muito gostoso o passeio. E é aqui na parte interna do barco que fica o boteco. A galera está aqui fazendo os drinks, serve uma cerveja. Também tem uns petiscos, tem uns petinhos, queijinho, salsichão. E eu vou tomar uma cervejinha para tirar o sal da boca, só por conta disso. Ali no meio da fenda tem essa santa, a Nossa Senhora da Assunção, que foi achada por um pescador e dizem que os casais que se beijam na frente dela nunca mais se separam. E aqui eu estou vendo umas gaivotas e quero falar uma coisa que é muito comum. Você já deve ter visto algumas fotos na internet e tudo mais, a galera dando comida para as gaivotas. Gente, não pode isso. É um crime ambiental. Pode dar multa de até 5 mil reais. Então nada de ficar alimentando animal silvestre, combinado? A Gruta Azul? Muita vocês que não falaram. Estamos sobrevacando a hora, tem um canal do Boqueirão. A gente passou pelo canal do Boqueirão. Estamos agora em mar aberto, porque a gente veio aqui visitar a Gruta Azul, que em alguns dias de verão, o sol bate lá dentro e ela fica mega azul. É um dos lugares mais visitados aqui de Arraial do Cabo. A gente não está na época certa, mas não deixa de ser impressionante. A gente não está na época. A gente não está na época. Chegamos agora na nossa segunda parada, as famosíssimas prainhas do Pontal do Atalaia. Chama prainhas, porque quando a maré está alta, ela se divide em duas. Mas quando a maré está baixa, ela vira tipo uma faixa de areia só. Ela é super famosa, já devem ter visto várias vezes no Instagram, no YouTube e tudo mais, que tem aquelas escadarias. Então dá para você chegar por terra, porque ela fica na parte continental. Ou como a gente está chegando agora, de barco. Vamos novamente embarcar ali no botezinho e desembarcar nessas belezuras. Sabe esses lugares que você vê na internet e na hora que você chega não é nada daquilo? Pois então, essas praias é exatamente tudo aquilo que o povo fala na internet. É lindo demais. A cor da chimara, a vibe. E agora a vibe daqui está mais gostosa ainda, porque faz pouco tempo. Antes, quando você chegava aqui, tinham várias mesas e cadeiras das barracas assim espalhadas. E aí agora proibiram isso. A galera teve que tirar todos os guarda-sóis e as mesas. Ainda tem umas barraquinhas servindo uns drinks, umas comidas. E o que eu estou sabendo também é que daqui a alguns dias até essas barraquinhas vão ter que sumir. Então vai voltar a ficar essa vibe de Praia Virgem que eu pessoalmente adoro. Eu queria a neia mergulhar, mas não vai existir. Eu queria a neia mergulhar, mas não vai existir. Essa praia que dá pra você chegar tanto por terra quanto por mar, fica mais evidente aquela dica que eu dei mais cedo pra vocês. De evitar vir pra cá durante os finais de semana, férias escolares ou feriados. Olha, hoje hoje é uma segunda-feira e eu estou achando bem cheio até. Foram só 40 minutinhos, mas se você vier pra Real do Cabo dá pra você passar o dia inteiro aqui nessas barrainhas. Mais um embarque e desembarque executado com sucesso. Vou contar pra vocês que eu estou bem nervoso, que eu estou cheio de equipamento, drone, câmera, celular. Mas deu tudo certo. Além daquela parte inferior do Portuga também tem essa parte superior aqui pra quem quer ficar tomando um solzinho, tem uma vista mais privilegiada. Realmente o ângulo daqui é ótimo pra admirar essa cor dessa água. É uma parada final especial pra mergulho. Quem está com máscara de snorpe aproveita aí pertinho das pedras, é onde estão corais de recife, tem peixinhos coloridos e tartarugas também. Então aproveita a nossa parada final e já vai acabar o passeio. Chegamos agora na nossa última parada, a Praia do Forno, que dá pra você chegar nela de trilha saindo lá da cidade de Arreal do Cabo. A gente não vai desembarcar na praia porque não é permitido. Ela é muito pequena, então imagina se todos esses barcos embarcassem por lá. Mas a gente vai atracar por aqui porque está liberado o banho. E pra quem está com máscara aqui, como tem umas pedras, dizem que tem muita vida marinha, muitos preixes. Só tem que tomar cuidado porque também tem ouriço, também não pode pisar neles. Pronto, meu último mergulho nessa viagem aqui por Arreal do Cabo. Que delícia, a água está muito, muito gostosa. Está todo mundo assustado com a temperatura. Cara, e eu nem estou acreditando tanto que esse dia está perfeito, porque a previsão estava de chuva. E aí por isso daqui que eu não cancelei. Ontem eu e Bruno ontem à noite, a gente falou, cara, será que a gente canseva minha ida? Eu vou outro dia com um tempo bonito. Eu queria muito gravar pra vocês Arreal do Cabo em todo o seu esplendor. E cara, quando bate o sol, que você realmente vê a cor da água. E hoje está tudo perfeito, a temperatura da água, a cor da água, esse céu azul, 10 de 10 esse passeio, 10 de 10. Agora estamos indo ali para o almoço, que já está incluído no preço do passeio. Nossa, estou com muita fome. Fiz um pratão de arroz, feijão, batata frita e frango frito. Hum, frango empanado. Poquei um tomatinho aqui também pra dar uma disfarçada. Aproveitar esse momento que eu terminei de comer pra dar mais algumas dicas. Essa é a minha terceira vez aqui em Arreal do Cabo. A primeira vez eu estava em Búzios, aí eu fiz um bate-volta de Búzios pra cá. A segunda vez eu estava em Cabo Frio, que é bem mais pertinho. E agora eu estou fazendo um bate-volta direto do Rio de Janeiro. Nenhuma dessas vezes eu fiquei hospedado aqui em Arraial, porque não é uma cidade charmosa, assim, do tipo de coisa que eu gosto de fazer. Você está à noite, depois de fazer um passeio, aí você passa na pousada e depois dá um giro pela cidade. Não é uma cidade que tem esse tipo de atração, uma ruazinha gostosa, como tem em Cabo Frio, como tem em Búzios. Mas tem boas opções de hotéis e pousadas aqui, sim. Se você não quer ficar circulando, tem bons hotéis, AirBnB. Pode ser uma boa dica pra vocês. E 14 horas depois, são 8 horas da noite, estou de volta ao meu lugar de partida aqui em frente ao Hotel Otom. Cara, eu achei o passeio da C2 Hill Travel. É um passeio cansativo, é o dia inteiro, mas vale super a pena se você está com pouco tempo, não dá pra você ficar hospedado lá mais perto, Cabo Frio e Búzios. Vale super a pena. Eu achei que a empresa foi bem profissional. Todos os guias conseguiam passar todas as informações de uma forma muito interessante. Foram super pontuais em tudo. A vanha era confortável. Amei o passeio. Espero que vocês tenham gostado também. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal e também de seguir a gente lá no Instagram. Meu nome é João Vitor. E esse foi o Tesouros do Brasil. E até a próxima, galera.